Música Já em vários tutoriais anteriores eu expliquei como é que nós poderíamos construir escadas de vários tipos no SketchUp Hoje vamos fazer uma abordagem ligeiramente diferente Vamos abordar um plugin de SunMits que nos permite criar facilmente escadas através desse mesmo plugin com a particularidade desse plugin ser completamente gratuito Para nós obtermos esse plugin apenas temos que criar uma conta no site sketchocation.com Portanto basta-nos ir aqui a sketchocation.com Para criar a conta basta-nos clicar em Registar Se eventualmente já tiverem uma conta criada basta clicar em Login e entrarmos com o nosso nome do utilizador e a nossa password e a seguir só temos que clicar em Plugin Store e procurar por esta extensão Portanto basta-nos escrever aqui neste campo por StairMaker StairMaker E vamos encontrar aqui a extensão SunDismit StairMaker e só temos que de seguida clicar em Download e ele vai buscar um fecheiro com a extensão RBZ Mais uma vez chama a atenção que este fecheiro não faz rigorosamente nada não precisamos tentar abri-lo porque ele não vai abrir nenhuma aplicação e agora no SketchUp só temos que ir a Window Extension Manager e vamos de seguida aqui a Install Extension buscar a nossa pasta de transferências a extensão StairMaker depois fazemos abrir e ele vai-nos adicionar esta extensão ao SketchUp ele não gera nenhum ícone apenas vamos ter aqui em Extensions e quase que já não me cabia aqui no ecrã no fundo desta lista aparece-me aqui StairMaker como é que esta extensão funciona? muito facilmente clicamos em Extensions de seguida StairMaker e ele abre-nos um pequeno menu aqui no centro do ecrã onde nós vamos escolher que tipo de escada é que queremos criar uma escada normal, portanto que chamamos a escada tiro uma escada que ele chama espiral mas trata-se de uma escada em caracol uma escada em L uma escada em U ou uma leather, portanto trata-se de uma escada, um escadote se assim quisermos chamar vamos criar uma escada normal para começarmos a familiarizarmos com a aplicação fazemos OK e só temos que preencher este formulário em primeiro lugar especificar a largura da escada eu vou pôr aqui 1,20m a profundidade do degrau vou pôr 0,3m a espessura da laje de subida vamos pôr 0,2m o número de degraus, eu vou assumir que são 16 a profundidade, portanto, do revestimento do degrau desculpa, aqui qualquer coisa que me está a escapar aqui o StepRiser seria 0,18 aqui vamos manter 0,05 e aqui o Rail Offset, portanto, temos aqui o Rail Hate o Rail corresponde ao Corrimão, portanto, a altura que vai estar o Corrimão eu vou manter o 0,9 e o Rail Offset é quanto é que o Corrimão entra para dentro da escada depois de seguida temos Hate Offstairs que corresponde à altura em que a escada tem que vencer ou seja, a altura que vai desde o chão de um piso ao chão de um piso seguinte depois basta nos clicar em OK ele diz-nos que o nosso degrau tem uma altura aproximada de 0,19 pergunta-me se eu quero continuar eu vou dizer que sim e agora aparece-me aqui um pontinho vermelho onde eu basta me indicar onde eu quero localizar a escada e é isto aqui que me vai aparecer aqui no ecrã portanto, é uma escada muito esquemática assim senhor, só tem Corrimão de um dos lados eu agora posso perfeitamente fazer uma cópia deste Corrimão do outro é um Corrimão também muito esquemático mas eu posso também transformar cada um destes elementos posso movê-lo aqui para o interior e também alterá-lo vamos agora experimentar outro tipo de degrau e para isso vamos outra vez ao mesmo comando vamos a Extension Stair Maker e agora em vez do Stair Type Normal vamos escolher o Spiral fazemos OK e aqui está o que ele aparece aparece o Step Max Width e o Step Minim Width eu vou manter os valores que aqui estão portanto, a largura máxima é de 2 metros e a largura mínima é de 1 metro isto causa alguma estranheza a escada ter 2 metros ou 1 metro isto é porquê? porque a escada não é circular a escada é oval portanto, tem um centro num ponto fixo a escada anda à volta desse ponto mas a largura da escada não é constante como vamos ver depois a altura do degrau a profundidade desse mesmo degrau a altura do passamãos quanto é que o Corrimão entra para dentro das escadas a altura que vai vencer o piso vamos pôr agora aqui 17 degraus em vez de 16 e o ângulo portanto, de cada um dos degraus vamos aumentar aqui um bocadinho para 25 ou 22 e meio portanto, graus fazemos OK ele diz-me agora que cada degrau tem aproximadamente 18 centímetros portanto, 0,18 metros pergunta-me se eu quero continuar eu digo que sim e agora só tenho que indicar a localização da minha escada e agora penso que já se percebe o porquê da largura máxima e da largura mínima reparem que a minha escada em caracol tem aqui uma zona onde ela é mais estreita e aqui uma zona onde ela é mais larga ou seja, a escada não é uma escada em caracol convencional circular mas é uma escada elitica portanto, vista em planta portanto, podemos jogar com essa situação se não quisermos desta forma podemos fazê-lo da forma convencional vir aqui a Stair Maker selecionar Spiral fazer OK e por exemplo, dar-lhe a mesma largura máxima e a mínima fazer OK e dar-lhe, portanto, a mesma largura máxima e a mínima e ela sume sempre 2 metros e então ela já é uma escada normalíssima convencionalíssima, portanto, com a mesma dimensão ora bem, vamos então agora criar outro tipo de escada portanto, vamos novamente a Extensions e Stair Maker e vamos escolher, desta vez, um tipo de escada L-shaped fazemos OK e ele agora faz duas questões se é Open ou se é In-Situ vamos escolher, desta vez, Open e depois, no outro estilo, vamos escolher In-Situ as definições, como podem ver, são praticamente sempre as mesmas portanto, a largura da escada a profundidade do degrau a altura de cada um dos degraus o número do degrau aqui, há aqui uma ligeira diferença ele pergunta-nos quantos degraus tem até o patamar portanto, não me pergunta o número total dos degraus portanto, quantos degraus tem até o patamar portanto, eu tenho 3 metros portanto, aqui vou pôr 9 degraus até o patamar portanto, ou seja, 9 degraus até o patamar e os restantes até o determinado resto da escada e depois faço OK ele diz-me que cada degrau vai ter aproximadamente 17 centímetros vou continuar e só tenho que localizar a minha escada e ele faz-me então uma escada em L eu agora posso trabalhá-la não se esqueçam que estamos a falar de elementos do SketchUp todos eles podem ser editados muitos deles são componentes portanto, eles editaram um destes e ele altera-me os outros todos portanto, eu posso trabalhá-los a meu belo prazer e editar esta escada de uma forma normalíssima portanto, aqui tem uma escada em L vamos agora escolher o tipo de escada Extension, Stair Maker desta vez, uma escada em U faço OK e desta vez, tanto há um bocado escolhi Open e agora vou escolher In Situ faço OK e vamos aqui escolher a mesma coisa portanto, temos a mesma largura da escada a profundidade do degrau, a altura do degrau neste caso, vou pôr só 8 degraus até ao patamar Gap Run to Run ou seja, quanto é que eu vou ter de bomba de distância entre cada uma dos lances das escadas a altura do corrimão a distância do corrimão até à borda da escada e a altura a vencer pela escada faço OK ele diz-me que cada degrau vai ter cerca de 19 cm vou fazer OK e coloco a minha escada e aqui está ela no seu devido lugar portanto, reparem, ele colocou-me então esta bomba com 40 cm conforme eu especifiquei portanto, e desta forma nós conseguimos muito rapidamente e muito facilmente desenhar as escadas no SketchUp pés embora nós depois podemos aperfeiçoar perfeitamente estas escadas de acordo com as nossas necessidades conseguindo criar as coisas tudo ao nosso agrado conforme nós desejarmos Música 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 Legenda Adriana Zanotto